Olá a todos do canal Futaba no YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Suzuki, já está à venda o módulo TM18 Receptor R9001S Bus 920 MHz Será um vídeo de configuração e de introdução do produto Em primeiro lugar, o que é o TM18? Que tipo de produto é o TM18 e se é necessário? Gostaria de explicar o que é este módulo TM18 Exemplo, quando 2.4 GHz perde o sinal, automaticamente ele irá mudar para 920 MHz E você continuará a manobrar seu avião Ele foi desenvolvido para esse fim Como o fator da banda 2.4 GHz está sujeito à interferência de rádio? Por exemplo, em uma competição de planadores, quando existem várias aeronaves e muitos transmissores operando ao mesmo tempo Quando os rádios estão ligados, as ondas de rádio são emitidas A banda de frequência de 2.4 GHz será preenchida Como em aeroportos com más condições de sinal Eu acho que é muito eficaz para condições de voo de campo, 920 MHz Essa é uma vantagem, diz que as ondas de rádio são fortes contra obstáculos Mas eu acho um ótimo recurso Como uma linha móvel 3G Não está na mesma faixa de frequência Mesmo estando tão perto de linhas e torres 3G Ou mesmo estando com o celular Ele trocará para resistência de obstáculo Devido às suas características As características envolventes das ondas de rádio são extremamente fortes Esse é o caso dos produtos de outras empresas Existem produtos para fins de resgate Mas a maior característica desse TM18 É a resposta entre 2.4 GHz Controle com quase a mesma resposta Que o controle de 2.4 GHz te fornece Então se você estiver em uma competição de F3A ou de planador Tiver uma falha Ele trocará de banda Podendo continuar operando normalmente Eu gostaria de abri-lo Em primeiro lugar Esse é o corpo principal do TM18 Por a antena ser do tipo parafuso Remova durante o transporte Desse jeito Esse é o receptor R9001 S-Bus Ele é muito compacto Também está uma capa para a porta de entrada da bateria Que será usada para 12 e 16SZ Você pode conectá-lo ele aqui Nessa porta Um suporte somente no 32MZ Que será usada para fixar o TM18 no corpo do transmissor Um cabo para conectar o TM18 ao transmissor Aqui estão duas fitas dupla faces Para fixar o TM18 no transmissor E os manuais Só levará 3 minutos para colar no transmissor Deve ficar dessa forma Os modelos compatíveis são 32MZ 18SZ 16IZ 16IZ Super Agora 16SZ e 12K Também são suportados Mas observe que é necessário uma fonte de alimentação Por favor Quando a conexão No 32MZ No 32MZ Usar a entrada superior onde está a entrada de trainer E CRSF Então é isso Use somente o CRSF Só para 32MZ No caso do 16IZ Use a porta S-Bus Para configuração de server etc Por favor Conecte com o 16IZ Pode ser anexado Sem suporte No caso do 32MZ 18SZ Pode ser usado Apenas conectando Igual ao 16IZ Você precisará Fazer algumas configurações Agora no TX Você precisará Fazer algumas configurações Linkage menu System type Agora na segunda página Você vai ir ativar CRSF Ligue isso Quando ligado O TM18 Estará disponível Apenas Tome cuidado Tudo o que você precisa fazer É ativá-lo E isso Se você guardá-lo Não poderá definir O S-Bus Então aqui Ao definir o S-Bus Por favor Desligue Em seguida Explicarei como vincular o receptor Vamos conectar o módulo transmissor primeiro Com a fiação Com a fiação conectada Por favor Ligue o transmissor Quando a transmissão É ligada As ondas de rádio São emitidas Uma luz verde Acenderá aqui Assim você pode confirmar o estado Então no botão de tato Nas costas São 3 segundos Pressione e segure A lâmpada verde Começará a piscar Uma vez que a energia Foi ligada Levará 30 segundos Para o link do receptor Ligue o receptor Ligue o receptor Assim que a luz parar de piscar A ligação do receptor Está concluída Agora vamos configurar o file save Será uma configuração à prova de falhas Esse TM18 O receptor R9001 S-Bus Apenas para 3 canal É uma função do transmissor Mude para 3 canais Com o acelerador Vamos para a tela Da função do transmissor É fácil configurar o acelerador Bem Motor No canal 3 Deve estar em estado parado Pegue 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 o receptor Ligado E emitindo onda de rádio Então o módulo está ligado E emitindo onda de rádio O receptor também está ligado Agora pressione e segure O botão de tato No receptor E aumente para 3 canais E a configuração à prova de falhas Está concluída O receptor 2.4 GHz E o 900 MHz Pode ser usado como um S-Bus Tudo o que você precisa É de FDLS-1 E de LPH-1 Espero que você possa usá-lo De acordo com o seu propósito No FDLS-1 E uma das entradas Está como main Conecte um receptor 2.4 GHz E na segunda entrada S-Bus Conecte o receptor 9001 S-Bus Ligue Ligue-o e conecte Estou usando uma placa de distribuição S-Bus Então agora O transmissor está ligado Então esse servo está funcionando Com o sinal 2.4 GHz Então é assim que funciona o FDLS-1 Podemos verificar o status do link Como se estivéssemos dirigindo Desconecte o receptor 2.4 GHz Então o FDLS-1 Direcionará o sinal fornecido pelo 900 MHz Agora você está pilotando com o TM18 A resposta do sinal é da mesma forma Que o 2.4 GHz Outra vez alimentando Você pode verificar Se o 2.4 GHz pode estar Você pode confirmar Que está de volta ao controle Tm18 R9001 S-Bus O BRASIL-1 O BRASIL-1 O BRASIL-1 Obrigado.